E num cenário onde o dinheiro está perdendo valor, o que vocês esperam que os grandes investidores façam? Eles precisam se proteger, então eles vão correr para ouro, vão correr para imóveis e também vão correr para algo chamado Bitcoin. E esse gráfico aqui mostra isso. O que é esse gráfico? Esse gráfico colorido, vocês estão vendo aqui, ele mede o preço do Bitcoin, mas cada cor tem um significado. Aqui está explicado, quando está azulado, somente peixe pequeno, as sardinhas, estão comprando, acumulando Bitcoin. Quando está aqui na fase amarela, vermelha, significa que as baleias também entraram na jogada, baleias estão acumulando Bitcoin. O gráfico aqui apresenta o período dos últimos 12 meses, então vai lá desde julho de 2020 até julho de 2021. E olhem que interessante o que a gente consegue entender. As baleias entram no mercado, então essa fase aqui, vermelha, amarela, tem muita baleia no mercado. O que acontece com o preço? Sobe, está vendo? Tem uma subida de preço e de repente as baleias desaparecem, fica azulado aqui. Significa o quê? Significa somente sardinha no mercado. E sardinha tem dinheiro suficiente para manter o preço lá em cima? Não. O que acontece quando o gráfico fica azulado, a tendência é o preço desabar, como vocês estão vendo aqui. E aí desaba, fica nessa região aqui azul e verde, ou seja, as sardinhas dominaram, baleias desapareceram e o preço corrige. Mas aí quando o preço volta a ficar amarelo, vermelho, o que indica para a gente? Baleias reapareceram. E quando elas reaparecem injetando dinheiro, olha o que o gráfico faz. Dispara. E ele dispara até onde? Até um topo, quando as baleias vão embora, sobram somente as sardinhas, azuis aqui. E o que acontece a partir desse ponto? O preço desaba. Mas temos algo interessante acontecendo. Notem que o gráfico que estava azul, ele acaba de se tornar, ele começou a se tornar aqui verde, amarelo e agora voltou a subir com tudo. Porque o amarelo indica o quê? Retorno das baleias. A tendência é o quê? Verde, amarelo, depois vermelho. Ou seja, muitas baleias retornando e o preço disparando. Então esse retorno aqui das baleias é muito importante e tende a elevar o preço a patamares bem mais altos. Então é um gráfico otimista para o momento que a gente está passando. Da mesma forma que essas baleias ajudam na subida de preço, elas também podem ajudar numa queda, numa armadilha de mercado, porque possuem quantidade de Bitcoin suficiente para fazer isso, para impulsionar aqui uma queda, no caso, fazer uma força vendedora. Para a gente entender melhor isso, vamos entrar nos nossos famosos gráficos aqui, começando pelo gráfico diário. Mostrando assim para vocês, fica claro que vai ter aqui algum indicador, algumas vezes apontando para cima com as setas verdes, algumas vezes apontando para baixo nas setas vermelhas. Vamos entender melhor isso, dando um zoom aqui para o preço no momento atual. Vamos lá. Então, o que vocês estão vendo hoje é o preço subindo mais uma vez. Olha a quantidade de velas positivas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez dias subindo. Que força que o Bitcoin está nesse momento. E afastando um pouquinho aqui, olha que interessante, respeitando aqui a nossa linha amarela, linha de tendência. Teve um falso rompimento aqui, mas rapidamente voltou para cima dela, como vocês estão notando. Um ponto importante que vocês sabem, a gente ainda não saiu desta faixa amarela aqui, que é a minha resistência. Eu esperaria o preço romper esta faixa amarela aqui para ter mais confiança nessa subida. Essa faixa amarela, como vocês podem ver nesta região aqui e também nessa e nessa região, já segurou o preço por algumas vezes. Por isso que eu espero, de forma conservadora, um rompimento aqui dos 43 mil dólares desse topo da faixa amarela para dar mais segurança com relação a essa subida. E hoje eu estou trazendo para vocês duas linhas aqui, dois indicadores interessantes. A linha rosa, que é o EMA 200, do gráfico diário, e a linha branca, que é o MA100, a média móvel de 100 dias. E por que eu estou trazendo essas duas linhas? Porque, primeiro, a gente teve um rompimento dessa linha rosa, do EMA 200, né? E depois, um suporte aqui, testou o suporte, rompeu, fez a linha rosa de suporte e voltou a subir. Historicamente, isso é positivo, isso indica uma tendência de subida. Mas que só é confirmada após o rompimento da linha branca, do MA100. Antes disso, pode ser uma falsa subida com forte correção que vai para um fundo mais abaixo. E, no momento, vocês podem perceber que o dia está aqui acima da linha branca, o que é muito interessante, está subindo com força. A linha branca está posicionada nos US$40.185 e o preço está em US$41.307. Então, está bem acima, por enquanto, o que é ótimo. E eu trouxe essas duas linhas para a gente comparar com outros momentos na história onde o preço estava ao redor das linhas, estava testando esta região aqui. Então, vamos voltar para verificar quando aconteceu uma alta e quando aconteceu uma baixa para ver se a gente consegue tirar algo daí. Então, vamos lá, começando por 2013, este momento aqui atrás. E esse aqui é o primeiro. Olha o que aconteceu aqui. Bem parecido com o momento atual, inclusive. Notem que o preço recua para baixo das duas linhas, tanto da branca quanto da rosa, vem nesse fundo aqui. A partir daí, ele rompe a linha rosa, como a gente fez, testa a linha rosa como suporte, exatamente como a gente fez agora, volta a subir e rompe a linha branca com tudo. E aí o preço dispara. Ou seja, no caso, confirma uma reversão de tendência e um movimento de alta. Então, entendam como esse cenário é o cenário positivo. Vamos para o próximo aqui, que já é entrando em 2014. Mais uma vez, o preço cai para baixo das duas linhas, rompe a branca, rompe a rosa para baixo. Faz a rosa de suporte, mas quando sobe, não consegue superar a resistência da linha branca. E o que acontece? Desaba, desaba para o fundo abaixo do fundo anterior. Ou seja, como a seta indica para vocês aqui, confirma a tendência de baixa. Essa situação não é reversão, é confirmação de tendência de baixa. Vamos seguir aqui, para um período mais para frente. Agora já estamos em 2015. Notem aqui, mais uma vez, o que acontece? O preço rompe as duas linhas para baixo, encontra um fundo, volta a subir e rompe a linha branca e a rosa aqui com tudo. O que configura para a gente reversão de tendência e tendência de alta. Então, dá uma disparada de preço a partir daqui. Seta verde, como vocês estão vendo aqui. Passando mais para frente, deixa eu fazer aqui. Já estamos aqui, início de 2018, o que acontece? Preço desaba para baixo das duas linhas. Quando volta a subir, rompe a linha rosa e vai buscar a linha branca. O que acontece aqui? Sofre a resistência da linha branca, não consegue romper, o preço desaba para um fundo lá embaixo. Inclusive, vai buscar um fundo abaixo do fundo anterior. Ou seja, confirma a tendência de queda. Seta vermelha. Seguindo aqui, vamos para frente. Qual é o próximo momento? Estamos aqui em outubro de 2019. Olha o que acontece. O preço cai para baixo das duas linhas, encontra um fundo, volta a subir, rompe a linha rosa, vai buscar a linha branca, sofre resistência, não consegue passar. E notem, chega a romper aqui rapidamente, só um pavio, ou seja, fecha o dia abaixo da linha branca. Portanto, não confirma rompimento da linha branca e, sendo assim, confirma a tendência de queda. Então, no caso aqui, deixa eu pegar, seta vermelha, ou seja, confirmação de queda pelo não rompimento da linha branca. Mais para frente, a gente entra aqui no período março de 2020, no meio da nossa crise. O que acontece? O preço rompe para baixo das duas linhas, encontra um fundo aqui. Quando volta a subir, rompe a rosa e rompe com tudo a branca, não sofre resistência. E o que vocês percebem na sequência é a disparada de preço que a gente já conhece. Ou seja, confirma a reversão de tendência e confirma a subida de preço que a gente observa aqui. Então, como vocês estão percebendo, na história, o que a gente percebe é que o rompimento da linha rosa é interessante, mas ela não confirma nada se não acontecer um rompimento da linha branca, do MA100, que, no momento, está acontecendo e a tendência é que aconteça. O preço está em R$41.500, subindo com força, já se distanciando do MA100, que, como eu falei para vocês, está em R$40.200, mais ou menos. Então, o preço está disparando, confirmando essa reversão, segundo essa análise que eu estou fazendo. Mas, como eu disse, eu vou aguardar o rompimento desta faixa amarela como um todo aqui, que vai até os US$43.000. Eu sou mais conservador, vou aguardar o rompimento dos US$43.000, porque já segurou o preço em outras oportunidades. Então, estou aqui na expectativa, mas tudo leva a crer que esse rompimento aqui no gráfico diário está indicando reversão de tendência. Como o gráfico diário representa mais o curto prazo, coisas que vão acontecer agora nos próximos dias, a gente também quer avaliar o médio e longo prazo, e, por isso, eu vou abrir o gráfico semanal para verificar se essa reversão aqui tem muito gás, até onde pode subir sem encontrar problema. A gente está aqui no R$41.400, R$41.500, até onde pode ir aqui sem muito problema. Abrindo o gráfico semanal, a gente percebe que houve o rompimento desta linha branca, EMA21, no gráfico semanal, que geralmente é enxergado no mercado como um indicador de reversão. No caso, fechar a semana acima dessa linha branca, do EMA21, indica reversão de tendência. Mas existem pegadinhas, por isso que eu trouxe aqui também esta linha amarela, que é o MA20, ou seja, a média móvel das últimas 20 semanas. E por que eu trouxe isso? Porque a gente pode notar que a gente não tem uma confirmação de reversão no gráfico semanal enquanto não ocorre o rompimento também da linha amarela, do MA20. Ela geralmente é utilizada aqui para fazer uma armadilha para os touros. Vamos voltar aqui no passado para ver o que aconteceu num cenário similar ao que a gente está passando aqui no gráfico semanal. Voltando aqui para 2018, notem o que acontece. O preço sobe, rompe a linha branca, mesmo caso lá, linha branca por baixo, linha amarela por cima. Rompe a linha branca, sobe até a linha amarela, como vocês estão vendo aqui. O que acontece a partir do momento que encontra a resistência da linha amarela? Desaba e vai para um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então olha como foi uma armadilha. Você fica todo animado com o rompimento do EMA21, só que na verdade na hora que bate no MA20, desaba. Mais para frente vocês encontram aqui, já em 2019, a mesma situação. Olha aqui. Cai para baixo das duas linhas, como a gente estava nesse momento. Rompe o EMA21, a linha branca. Mas quando encontra a linha amarela, o MA20, não consegue rompê-la e vai encontrar um fundo abaixo do fundo anterior. Armadilha novamente. Já aqui em 2020, no início, no meio da crise ali, foi diferente. Notem. O preço sobe, ele rompe a linha branca e rompe com tudo a linha amarela. Consegue superar a resistência da linha amarela. E aí ninguém segura. Foi aí que o touro ficou maluco. O preço disparou direto, sem voltar para baixo dessas duas linhas. Só voltou agora nessa queda. Foi quando perdeu aqui a linha amarela que o preço caiu lá para o fundo do poço nos 29 mil dólares. E agora a gente rompeu a linha branca e vai, provavelmente, buscar a linha amarela lá nos 44.600 nesse momento. 44.600. Portanto, respondendo para vocês, até onde essa alta que está acontecendo pode ir sem muita dificuldade, segundo o gráfico semanal? 44.600 dólares. E aqui ela vai encontrar essa resistência que faz toda a diferença na reversão de tendência do gráfico semanal. Romper essa linha amarela indicaria, sim, confirmaria, no caso, uma reversão de tendência, enquanto que falhar em superar essa resistência historicamente leva a uma queda abaixo do fundo anterior. Portanto, abaixo da região dos 30 mil dólares.